Olá! Vandinha Adams é expulsa de mais uma escola para crianças comuns. Seus pais, Gomes e Mortícia, decidem mandar sua filha para a escola Nunca Mais para Excluídos, na qual eles mesmos passaram anos de suas vidas na juventude. A Vandinha pretende fugir, mas descobre que sua chegada à escola foi prevista em uma profecia há 30 anos. O típico dia escolar da Vandinha Adams começa com uma vingança sofisticada, depois que ela encontra seu irmão mais novo com os pés e mãos amarrados, dentro de seu armário. O menino assustado não quer contar para a irmã quem o amarrou como um porco assado com uma maçã na boca. A Vandinha encontra o culpado com a ajuda de um dom repentino, a habilidade de ver o passado e o futuro. Depois de ver claramente os rostos dos agressores, a Vandinha vai se vingar dos atletas da equipe de polo aquático, levando dois pacotes de predadores submarinos sedentos de sangue. Com um olhar frio, ela vê as piranhas atacando suas vítimas. A família Adams consegue resolver um incidente sem uma acusação de homicídio, mas eles são obrigados a transferir sua fofa vilã para uma nova instituição educacional, a escola Nunca Mais para Excluídos. Onde a Mortícia e o Gomes Adams passaram sua distante juventude. Os Adams são recebidos cordialmente pela diretora da escola, Larissa Wins, que explica alegremente para a família sobre a matrícula da Vandinha na escola e leva a menina para conhecer sua colega de quarto, a simpática Enid Sinclair, que corre para dar um abraço de boas-vindas na Vandinha, o qual ela recusa. Enid conta à nova garota sobre os moradores dali. Os vamps são os vampiros, os peludos são os lobisomens, como a própria Enid, e os escamas são as sereias, lideradas pela autoproclamada rainha da escola, Bianca Berkley, que acaba de terminar com o Xavier, um artista que é capaz de dar a vida aos seus desenhos. Depois de pegar o uniforme, a Vandinha vai se despedir da família. A Mortícia fica a sós com a filha e fala para ela não fugir, algo que já está passando pela cabeça da menina. A mãe também deixa um presente para a filha, um pingente de obsidiana, material usado por religiosos aztecas para produzir visões. Enquanto vão embora da escola, a família Adams deixa seu espião de estimação, o Mãozinha, para cuidar de seu amado escorpiãozinho. Nas proximidades de Nunca Mais, o xerife de Jericho, Donovan Galpin, está investigando a morte de mais um turista. A cena do crime é parecida com a de dois casos anteriores. Partes do corpo dilacerado estão espalhadas pelo local. Em todos os casos, o xerife instrui a assistente a dizer à imprensa que trata-se de um ataque de urso, uma versão na qual claramente não acredita. O Galpin associa os assassinatos aos alunos de Nunca Mais, mas ainda não tem como provar isso. Em seu novo quarto, a Vandinha marca seu território com uma total ausência de cores vivas. Ela também briga com sua colega de quarto, a Enid, que é seu completo oposto, alegre, amigável e aberta. Porém, ela também está disposta a mostrar suas garras, se necessário. A briga das meninas é interrompida por Marilyn Thornhill, que entra em seu quarto com botas vermelhas sujas. A professora dá a cada nova aluna uma flor de sua estufa e, para Vandinha, ela trouxe uma dalha negra. A senhorita Thornhill explica as regras para a recém-chegada, incluindo aquelas relacionadas às visitas à cidade vizinha de Jericho, onde os alunos de Nunca Mais são considerados malucos. A Vandinha vai para a aula de esgrima. Confiante em sua superioridade sobre qualquer aluno da escola, ela se oferece para lutar com a presunçosa Bianca, que acaba de pedir ao treinador que lhe dê uma adversária à altura. O duelo das meninas imediatamente se torna o centro das atenções dos presentes, o que só piora a situação da Vandinha, que, para sua surpresa, é derrotada. Na enfermaria, um garoto chamado Rowan fala com a Vandinha. Ele diz que, antes dela chegar, ele era o excluído na escola de excluídos. Ele é um cara esquisito, com asma, que não consegue se enturmar nem mesmo ali. Sem querer continuar a conversa, a Vandinha sai apressada da enfermaria, mas a caminho do campus, houve um barulho no telhado e, ao olhar para cima, vê uma gárgula de pedra caindo em sua direção. O Xavier, que estava por perto, salva a garota de uma morte certa. Ao acordar na enfermaria, a Vandinha vê o Xavier ao lado dela. Ele diz à garota que, agora, ele pagou sua dívida com ela por salvar sua vida. Quando eram crianças, eles estavam brincando de esconde-esconde no enterro de sua madrinha e o menino teve a ideia de se esconder no caixão que, logo em seguida, foi mandado para o crematório. O Xavier teria queimado vivo se a Vandinha não tivesse ouvido seus gritos. Esta história faz o fã de tortura e terror dar seu primeiro sorriso, desde que chegou em Nunca Mais. Enquanto digita novas páginas de seu livro na máquina de escrever, a Vandinha percebe um movimento estranho em sua cama. Ao retirar as cobertas, ela vê o espião do pai, o Mãozinha. Depois de ameaçar aprisioná-lo na gaveta da escrivaninha, a Vandinha força o Mãozinha a vir para o lado dela e jurar que será leal e a ajudará na fuga de Nunca Mais. Por ordem do tribunal, a Vandinha é obrigada a visitar um psicólogo. A diretora da escola a leva pessoalmente até Jericho para a consulta com a doutora Valerie Kimbott, para impedir a possibilidade dela fugir, algo que ela consegue fazer mesmo assim, pela janela do banheiro. Ao sair, a Vandinha chega a uma cafeteria, na qual faz um acordo com o cara chamado Tyler. Ela conserta a cafeteira rebelde dele e o rapaz, em troca, promete levar a garota à estação ferroviária mais próxima no final da sua jornada de trabalho, mas a fuga planejada falha. Enquanto espera pelo Tyler, a Vandinha chama a atenção para si, ao brigar com caras com fantasias de peregrinos. A diretora aparece para levar a Vandinha embora e o xerife diz que ficará de olho na menina por causa do seu pai, Gomes, considerado pelo xerife o culpado de um assassinato. Na noite daquele mesmo dia, o som impecável do violoncelo da Vandinha é ouvido por todo o território de Nunca Mais. Enquanto isso, o excluído Rowan arranca uma página com um desenho misterioso de um livro. O Tyler encontra a ficha criminal do Gomes Adams nos documentos do seu pai e o xerife tenta conectar os assassinatos com o Nunca Mais. Ao ouvir o som do violoncelo, a Enid sai para a varanda e as colegas de quarto têm sua primeira conversa franca. A Enid diz que ainda não consegue se transformar em lobisomem completamente, somente mostrar suas garras e, por isso, pode acabar sem um companheiro e passar a vida inteira sozinha. A Vandinha compartilha a trágica história de seu escorpião, Nero, que foi atropelado por uma bicicleta na frente dela quando ela era criança. Desde então, ela jurou que nunca mais choraria. No fim de semana do Festival da Colheita, a Vandinha está prestes a escapar novamente, com a ajuda do Tyler, que dá a ela o arquivo do Gomes Adams que ele pegou do arquivo do seu pai antes de sair. No entanto, a fuga é mais uma vez frustrada pelo grupo de peregrinos da cafeteria, que querem vingança. Ao tentar se misturar com a multidão, a Vandinha encontra o Rowan e tem uma visão de sua morte. Com a intenção de avisar o garoto, ela vai atrás dele na floresta, mas quem fica em perigo é ela. Depois de prendê-la a uma árvore com telecinesia, o Rowan pretende acabar com ela por causa de uma profecia de sua mãe, que diz que a Vandinha destruirá a escola Nunca Mais. Ela é salva da morte por um monstro que aparece e mata o Rowan diante de seus olhos. Depois de vasculhar a floresta com cães, o xerife não consegue encontrar vestígios nem do assassinato, nem do corpo de Rowan. O testemunho da Vandinha o deixa em dúvida. Além de tudo isso, durante uma conversa sobre o monstro, o Rowan aparece na porta do escritório da diretora de Nunca Mais, ileso. Depois de outra sessão com a doutora Kimbot, a Vandinha encontra o Tyler. Ele também faz consultas com a psicoterapeuta por ordem judicial. O Tyler diz para a garota que acredita na história do monstro, ao contrário de seu pai. Ao voltar a Nunca Mais, a Vandinha fica sabendo pela diretora que o Rowan foi expulso e está indo embora no primeiro trem. A senhora Wims a obriga a escolher uma atividade extracurricular até o final do dia. Para não criar ainda mais problemas, a Vandinha manda o mãozinha acompanhar a partida do Rowan, enquanto ela vai realmente escolher uma atividade, tentando descobrir informações sobre o menino morto com os alunos pelo caminho. Então, a Vandinha conhece o Eugene, presidente do Zumzums, e resolve participar do clube. Mas neste momento, o mãozinha aparece e avisa sobre a partida do Rowan. A Vandinha o encontra no carro e percebe que ele não pretende falar com ela. O Rowan pede que ela o deixe em paz. O mãozinha o segue até a estação ferroviária, onde algo inexplicável acontece. O Rowan entra no banheiro, mas outro homem sai de lá. Após caminhar uma certa distância, ele se transforma completamente e vira a diretora Wims. O xerife Galpin continua investigando o caso e vai com um cachorro para a floresta em busca de pistas. A Vandinha também retorna à cena do crime, ao mesmo tempo que o xerife. O Tyler a salva de dar de cara com seu pai. Ao vasculhar o local, a garota encontra os óculos do Rowan e tem uma visão ao tocá-lo. Ao voltar para Nunca Mais, a Vandinha vai imediatamente à biblioteca para encontrar o livro da visão. A senhora Thornhill a encontra por lá e se oferece para ajudar. A menina pergunta a ela sobre o livro e descobre que o símbolo nele é de uma antiga sociedade escolar, a bela dona. A professora percebe que a Vandinha se sente excluída e tenta estabelecer contato com ela. Portanto, ela conta que chegou a um ano e meio e também se sente excluída. Ao descobrir que Rowan era colega de quarto do Xavier, a Vandinha e o mãozinha entram escondidos no quarto dele em busca do livro. Mas ela só encontra um retrato seu no caderno do artista e uma estranha máscara escondida no chão. Sem querer, ela testemunha uma conversa entre o Xavier e a Bianca, que tenta virar o cara contra ela. Ao voltar para o seu quarto, a Vandinha encontra a N de histérica. Na véspera de uma competição de canoagem, ela ficou sem uma das companheiras de time e agora ela está sem equipe. Com vontade de humilhar a Bianca após o que ouviu, a Vandinha decide participar da corrida. A diretora Wims dá as boas-vindas aos participantes da Copa Poe. As equipes devem nadar até a Ilha Corvo, pegar uma bandeira da cripta de Craxton e retornar. Não há regras, portanto, todas as equipes podem jogar de forma desonesta. As sereias ajudam a equipe da Bianca, mas a Vandinha se preparou e usa uma arma contra elas, uma rede de pesca. Depois de conseguir chegar na ilha, a garota vai até a cripta pegar a bandeira, mas ao tocá-la, tem uma nova visão. No caminho de volta, duas equipes disputam a vitória. Os escaravelhos dourados, liderados pela Bianca, e os gatos pretos, da Enid. Depois de quebrar a canoa das adversárias, os gatos pretos chegam à linha de chegada e levam a taça. Ao se esconder da celebração dos vencedores, a Vandinha acidentalmente encontra o livro de sua visão nas mãos de uma estátua do Edgar Allan Poe. Depois de resolver facilmente o enigma da página, a garota recebe a chave da entrada da masmorra da sociedade secreta Beladona e encontra ali o livro do qual Rowan arrancou a página com o desenho. Pouco depois de guardar o livro, a Vandinha é pega pelos membros do clube de elite Beladona. Porém, debaixo das máscaras e capuzes, estão os já conhecidos alunos de Nunca Mais, liderados por Bianca. Depois de estudar o livro em seu quarto, a Vandinha vê a segunda parte do desenho, a qual retrata um peregrino. Outra tradição anual da escola Nunca Mais é mandar os alunos para a cidade de Jericho como voluntários no dia da interação. A Vandinha, por insistência da diretora, vai tocar violoncelo com a banda da escola da cidade. Ao chegar em Jericho, a garota encontra o Xavier. Ela não para de fazer perguntas sobre seu ex-colega de quarto, o Rowan. O garoto ainda não acredita na história do monstro e do assassinato. A Vandinha mostra para o Xavier o livro com a imagem. Ele diz que o peregrino retratado nele é o Joseph Craxton, o fundador da cidade de Jericho. Depois de receber a importante pista, a Vandinha se voluntaria para o Mundo dos Peregrinos, uma recriação de uma aldeia dos primeiros colonos, onde também está o Eugene do clube Zunzuns. A menina está interessada na Casa de Reuniões, que abriga uma coleção de artefatos relacionados ao Joseph Craxton. Mas os voluntários não podem entrar lá, pois a exposição está sendo renovada. A única coisa para fazer é distribuir caramelo vestindo trajes tradicionais. Eugene, em vez de distribuir os caramelos aos clientes, come uma bandeja inteira deles. Ele é pego fazendo isso pelo trio de peregrinos valentões. Incapaz de segurar o que comeu por causa do medo, Eugene vomita em um deles. Depois disso, os meninos querem prendê-lo. Mas a Vandinha aparece por perto e, após se livrar facilmente dos inimigos, resgata o menino, Eugene fica tocado e diz que ele não tem amigos e que ninguém nunca o defendeu. A Vandinha leva o seu amigo dos Zunzuns com ela para invadir a Casa de Reuniões e examinar os artefatos do Craxton. Uma vez lá dentro, ela vê uma pintura da garota de suas visões segurando um livro. A Vandinha encontra o livro em uma das vitrines, mas ele só é uma cópia com páginas em branco. A investigação fracassada é interrompida pela senhora Arlene, que informa a Vandinha que o livro original foi roubado há um mês. O Xavier está trabalhando de voluntário na cafeteria, a qual a Vandinha chega para falar com o Tyler. O menino a avisa para não se envolver com o filho do xerife, mas a garota não o escuta. Com o Tyler, a Vandinha descobre onde ficava a verdadeira casa comunitária dos primeiros colonos, mas recusa sua oferta de irem juntos até lá. Uma vez lá, a Vandinha espera até ter uma visão, e é exatamente isso que acontece. A Vandinha é transportada há 400 anos no tempo, para a época do Joseph Craxton, que está prestes a executar sua descendente, Goody Adams, considerada uma bruxa pelos peregrinos. A garota, junto com outros excluídos, é trancada em um celeiro, o qual é incendiado. Entre os excluídos, a Goody vê sua mãe algemada ao chão. A exausta mulher está pronta para aceitar a morte, mas pede que sua filha se salve e vingue a todos. Ao despertar, a Vandinha ouve um barulho do lado de fora do portão. Olhando para longe, ela vê um olho monstruoso bem na frente dela. A garota corre atrás do monstro e vê suas pegadas se transformando em pegadas humanas. Enquanto ela as examina, o Xavier aparece atrás dela de repente. A Vandinha quer mostrar a ele sua descoberta, mas as pegadas já foram lavadas pela chuva torrencial. Os voluntários de Nunca Mais e os moradores de Jericho se reúnem para a inauguração da fonte Joseph Craxton. A Vandinha Adams, com seu violoncelo, assume seu lugar na orquestra. Assim que a performance começa, o mãozinha ateia fogo em uma linha de pólvora, que vai até a estátua do peregrino. Uma explosão ocorre na base do monumento. Todos se dispersam, exceto a Vandinha. No mesmo dia, o monstro ataca uma nova vítima, um velho sem teto que roubou uma câmera de um antiquário. Agora, o xerife Galpin tem a primeira evidência, fotos do monstro. Com a ajuda do mãozinha, a Vandinha entra no necrotério para examinar o corpo da vítima e percebe que o velho está sem o pé esquerdo. Sua investigação é interrompida pelo aparecimento do xerife e do médico, que mostra a Galpin um pé decepado, preservado em uma jarra. A Vandinha pendura em seu quarto os materiais sobre as vítimas, que copiou do necrotério. E a Enid fica muito mal com essa visão. Mas a Vandinha conta para ela mesmo assim, com entusiasmo, sobre sua descoberta. O assassino remove partes dos corpos das vítimas, cortando-as com um bisturi. Um baile vai acontecer em Nunca Mais, e os alunos falam sobre ele na aula da Senhora Thornhill, na qual a Vandinha faz dupla com o Xavier. Ela nota uns cortes profundos no pescoço dele e decide segui-lo depois da escola. A Vandinha descobre o esconderijo secreto do cara, ao qual ele vai constantemente. Ao entrar nele, ela encontra desenhos do monstro e, após roubar alguns deles, já está prestes a sair. Nesse momento, o Xavier reaparece repentinamente. O cara acha que a Vandinha veio convidá-lo para o baile. Para conhecer melhor o principal suspeito dos assassinatos em série, é isso mesmo que ela faz. Ao saber da notícia, a Enid dá um gritinho de alegria. Sugere imediatamente que a amiga compre um vestido novo e a leva para fazer compras. Mas esta é a menor preocupação da Vandinha. Ela prefere ir com o mãozinha até o xerife Galpin. Mas, no caminho, vê numa vitrine um vestido preto que a encanta. A doutora Kimbott a encontra olhando para ele. No escritório do xerife, a Vandinha revela que tem um suspeito e mostra a ele um desenho do monstro, que combina de forma impressionante com as fotos do caso. A Vandinha se oferece para ajudar. O Galpin concorda se ela fornecer evidências. Ao sair da delegacia, a Vandinha encontra o Tyler, que já ouviu falar do baile de sábado. Ela diz que convidou o Xavier, o que deixa o cara visivelmente chateado. Quando ele conta que gosta dela, ela diz... A Vandinha leva a sua lousa de investigação para o apicultor Eugene, que reconhece um lugar familiar em um dos desenhos. E leva sua amiga até lá. É uma caverna na floresta. Depois de entrar nela, a Vandinha entende que aquela é a toca do monstro e encontra uma evidência ali, uma garra do monstro. Agora, resta conseguir o DNA do suspeito. Para isso, a Vandinha retorna ao esconderijo do Xavier e encontra um pouco de sangue seco lá. Mas ela não tem tempo de sair sem ser notada. Pega no flagra, a Vandinha expressa abertamente suas suspeitas de que o Xavier seja o monstro. O cara diz que vê tudo aquilo em seus sonhos e que, quando ele estava pintando o último quadro, garras apareceram de repente e o feriram. Ao perceber que o convite para o baile não era sincero, o Xavier manda a Vandinha embora. A garota leva as evidências obtidas para o xerife Galpin para o teste. Em vez de ir ao baile, ela convida o Eugene para ficar de tocaia na caverna. Mas o mãozinha faz outros planos para a Vandinha e convida o Tyler para o baile em nome dela. Enquanto os outros alunos estão se preparando para a festa, a Vandinha está se preparando para a tocaia, sem suspeitar de nada. Ao ouvir uma batida na porta, ela a abre e dá de cara com o Tyler. O mãozinha não só fez o convite, como também roubou o vestido para a Vandinha. Ela decide vesti-lo e ir ao baile, cancelando a planejada ida à caverna com o Eugene. Ao chegar na pista de dança, a Vandinha atrai os olhares de todos ao seu redor, inclusive da Bianca e do Xavier, que foram juntos ao evento. Ao ver a Vandinha e o Tyler, o Xavier fica furioso de ciúme. Enquanto isso, a última dança do baile se transforma em uma performance Vermelho Sangue, organizada pelo filho do prefeito de Jericho e seus amigos. Neste momento, a Vandinha tem uma visão de que o Eugene está em perigo. Ela conta para a senhora Thornhill, que apareceu ao lado dela. A Vandinha corre para a floresta para ajudar o amigo, mas ela não tem tempo de salvá-lo das garras do monstro. Assista a continuação dessa história no nosso canal em um futuro bem próximo, como sempre. Você encontra o nome da série na descrição do vídeo. Enquanto isso, conte para nós nos comentários. Você já assistiu a antiga família Adams com a Christina Ricci? Qual versão da Vandinha você mais gosta? Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para não perder a próxima história legal.